Uma excelente iniciativa está acontecendo em Honduras, país que foi injustamente condenado pelo Brasil após depor corretamente, legalmente, constitucionalmente, seu ex-presidente Zelaya. Agora o Lobo Porfírio, que é o atual presidente, autorizou a criação de zonas de desenvolvimento que serão inteiramente gerenciadas pela iniciativa privada. Serão cidades-estado totalmente privadas. Você pode comparar, por exemplo, com Hong Kong ou Singapura, que são as duas, digamos assim, cidades-estado, ou Singapura seria um país, mas enfim, praticamente uma cidade-estado, as economias mais livres do mundo. E eles vão repetir isso em Honduras. Estão corretíssimos, estão no caminho certo. Lembrando que Honduras hoje está apenas 6 pontos acima no ranking de liberdade econômica em relação ao Brasil. Mas com essa mudança, com certeza, eles vão subir, ou pelo menos nessas regiões, nessas cidades, eles vão aumentar muito o desenvolvimento. E outra, essas cidades terão as próprias leis, a própria polícia, a própria justiça, tudo privado. Não vai ter burocracia estatal, pouca ou nenhuma regulação, baixíssimos impostos, vai ser um livre mercado de fato. Então, prestem atenção. Isso não se equipara, ainda não está no nível de anarcocapitalismo, mas com certeza está muito mais próximo do que é hoje. Enquanto isso, no Brasil, a gente continua nesse atraso. Se a gente fosse tentar implementar essa iniciativa aqui, a gente teria que passar, talvez, uma década discutindo, abobrinha, reformando a Constituição para tentar fazer uma experiência igual. Enquanto Honduras, rapidamente, muda a sua Constituição e já toma essa iniciativa. Um dos parceiros aí, que eles cogitam, é a Ilha Maurício, que hoje é a oitava economia mais livre do mundo. Então, podem apostar, guardem esse vídeo, ouçam o que eu estou dizendo. Eu aposto que, daqui a um tempo, a gente vai estar importando muita coisa desses lugares. E vai ter muita gente indo para lá, vai deslocar um fluxo migratório em massa. Então, está aí uma boa oportunidade, uma oportunidade de livre mercado, muitíssimo melhor do que as velhas soluções estatais, arcaicas, carcomidas jurássicas e empoeradas. Prestem atenção, eu coloquei muitos links aqui, dêem uma lida. Prestem atenção no que vai ser o futuro de Honduras após isso. Parabéns, Honduras, e ponto negativo para o Brasil, que fica sentado esperando enquanto o mundo se desenvolve rumo ao futuro. Pioneirismo que o Brasil, infelizmente, não tem.